Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito do aumento de limite oferecido pelo Santander. Eu percebo que esses bancos digitais, bancos tradicionais, estão numa onda de aumentos de limites. Muitos deles estão fazendo isso. Por quê? Porque a gente sabe que ter um cartão de crédito é um desafio, né pessoal? Já começa o desafio porque você precisa primeiro ser aprovado para poder ter esse cartão de crédito. E muitas vezes você é aprovado, mas tem um limite muito baixo. Então, assim, isso gera um grande descontentamento. Porque se a gente quer um cartão de crédito, não que a gente queira um limite super exorbitante, mas a gente já quer um limite melhor para poder utilizar com mais frequência, né? Claro que vale lembrar também que a gente precisa ter cuidado, porque se a nossa renda é ali de 1.500, não adianta a gente querer ter, por exemplo, um cartão de 10, 15 mil reais e acabar se endividando e virando uma bola de neve. Então, a gente sabe que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande, mas mesmo assim a gente quer ter um limite melhor, né? Então, assim, eu vejo que todos esses bancos digitais, bancos tradicionais estão tentando também aumentar esses limites para deixar os clientes mais satisfeitos, para que os clientes permaneçam, né? Porque hoje já é também avaliado isso. No momento que a pessoa vai escolher um cartão de crédito, ela já pesquisar quais são geralmente os limites oferecidos, porque geralmente a gente quer sim ter um limite melhor. E eu sei que o Nubank entrou nessa onda de aumento de limites, o Inter, o Neon, o C6, então assim, muitos dos bancos digitais estão fazendo esses aumentos de limites. E o Santander decidiu também aumentar o limite dos seus clientes, porque o que às vezes pode acontecer também, ah, eu tenho o cartão de Santander, eu já sou cliente há três anos e nunca tive um aumento de limite expressivo. A gente sabe que com o tempo a nossa renda é atualizada, as coisas mudam, então assim, as coisas, geralmente aqui no Brasil as coisas aumentam de valor, né? Mas enfim, faz parte, né gente? Sem comentários. Mas assim, a gente precisa também que aumente esse limite com o tempo. E eu sei de clientes que não somente do Santander, mas de outros bancos que estão ali, sei lá, há três, quatro anos e nunca tiveram aumento de limite. Aí o que acontece? Solicitar um cartão em outro local, em outro banco digital, por exemplo, e conseguir um bom limite, vão querer migrar para aquele banco. Então assim, os bancos estão perdendo clientes por essa questão de limite, até dei uma gaguejada. Mas assim, é algo que hoje é avaliado, é algo importante. Então assim, eu percebo que eles estão tentando aumentar esses limites, não somente o Santander, como outros também. Então, hoje eu vim repassar para vocês como é que vocês podem solicitar esse aumento de limite no aplicativo do Santander, que é o aplicativo Way, tá pessoal? Primeiramente, você vai realizar o login, vai clicar em menu no canto inferior direito, depois você vai clicar em limite e por fim solicitar mais limite. Caso o aumento esteja disponível para você, vai aparecer uma mensagem falando assim, ó, você tem mais, sei lá, R$1.500 de limite disponível. O novo limite total seria tanto. Aí você pode decidir contratar ou você pode também colocar outro valor que seria um valor menor, né? Mas eu acho que é meio difícil alguém querer ter um valor menor, até às vezes porque, claro, né, tem pessoas que são bem descontroladas nessa relação com o cartão de crédito. Então, às vezes é bom ter um limite menor, mas no caso de muitas pessoas, vai solicitar o limite que tem disponível e, se precisar, vai utilizar, porque é bom você ter ali disponível. Olha o que aconteceu comigo. Eu vou fazer uma viagem no final do ano, inclusive, se você não me segue no Instagram, bora me seguir, jessica.biônica, eu espero você por lá também. E eu vou fazer uma viagem de final de ano e daí eu não tinha mais limite no cartão. Então, assim, acabou prejudicando porque eu ia fazer pelo cartão ali em 10 vezes sem juros pela CVC, mas eu não tinha limite no cartão. Então, o que eu tive que fazer é solicitar crédito através, para fazer o pagamento através de boleto. E eu não gosto muito de fazer, assim, separado, porque a gente meio que acaba se perdendo, né? Então, assim, acabou dificultando um pouco, mas tudo bem, né, gente? Vai dar tudo certo, eu vou conseguir pagar. Mas, assim, eu fiquei um pouquinho preocupada, né, por ser separado do cartão de crédito. Então, é bom quando você tem todo um limite ali um pouquinho maior, para que você possa ir utilizando e não se perder também nas finanças, né? Enfim, né, gente, eu... Ah, e falando sobre isso, eu também entendo que algumas pessoas acabam pegando mais cartões de crédito justamente por essa questão de limite. Porque, às vezes, ah, o Nubank me deu o limite de 500 reais, mas o Wilbank me deu 1.500. Então, vai utilizando os dois cartões, sabe? Então, assim, eu entendo que algumas pessoas têm mais cartões justamente por causa dessa questão de limite. Enfim, né, gente, cada pessoa é diferente. Não tenho como explicar para vocês sobre isso, né? Porque eu já não conseguiria lidar com mais cartões. Então, eu prefiro ali ir utilizando o mesmo para tentar aumentar esse limite. Só que a gente sabe que também é meio complicado, porque não dá para explicar. Às vezes, é bem variável essa questão de aumento de limite e tudo mais. Enfim, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto. Me fala quanto de limite você tem, se você quer um aumento, qual é o cartão que você utiliza. Enfim, né, para a gente papear um pouquinho também. Muito obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!